Música Quase todas as ações realizadas para a recuperação de Petrópolis foram feitas com os recursos enviados pela LERJ, afirmou o prefeito do município durante a audiência pública da comissão de tributação. O prefeito Rubens Bontempo iniciou a audiência desta quarta-feira voltada para o detalhamento das aplicações dos 30 milhões de reais enviados pela casa, falando sobre os danos causados pela tragédia. Com relação aos equipamentos públicos, não só postos de saúde, mas também escolas, centro administrativo, centro de cultura, foram atingidos. É um alargamento muito grande de tudo o que a gente perdeu. Agora a gente consegue enxergar com mais clareza e a gente precisa trabalhar muito com a responsabilidade de todos nós, de todo o povo brasileiro, União, Estado, todo mundo ajudando Petrópolis. Dos 30 milhões de reais doados pela LERJ para a recuperação do município, 20 milhões foram empenhados nas áreas de limpeza urbana e obras, 3 milhões em ações voltadas para assistência social, 623 mil reais na contratação de motoristas e aluguel de equipamentos e 3 milhões e 300 mil reais foram gastos na compra de um prédio com 32 apartamentos para atender as famílias vítimas da tragédia. É para locação social, são 32 imóveis, 32 apartamentos, são 20 kitnets e 12 apartamentos pequenos para famílias com poucos membros. Esse recurso já está destinado na dotação orçamentária. A gente está aguardando toda essa burocracia cartorial para poder fazer o pagamento dos impostos e a gente poder adquirir esse prédio que vai com certeza ajudar muito, ainda mais nesse segundo momento da chuva, do dia 20, que outras famílias voltaram para os pontos de abrigo. Rubens Bontempo também falou sobre a necessidade da compra de um radar no valor de 1 milhão de dólares, ou seja, cerca de 5 milhões de reais para detectar as fortes chuvas com mais precisão. O deputado Luiz Paulo, presidente da comissão, disse que é preciso investir em ações preventivas para evitar novas tragédias. Você tem que minimizar os impactos, tanto físicos quanto econômicos, do que já aconteceu, e tentar dar o mínimo possível de resiliência à cidade. E para ter o mínimo possível de resiliência à cidade, você tem que recuperar totalmente o extravasor, você tem que ter um mapeamento geológico e geotécnico sempre atualizado de todas as áreas de risco com as suas ocupações. Você tem que ter um plano de contenção de encostas, você tem que ter um plano de habitação para remover essas pessoas e não permitir que se ocupe mais essas áreas. E isso precisa de muitos recursos, muita vontade política e ser uma ação continuada de Estado e não de governo. Legenda Adriana Zanotto